Que susto Léo, o homem mudou, o homem veio mais forte, o grande leão da montanha está online Final do projeto da Growth, ele lá na Explode né Explode Jim, projetão com FF, veio bonito Léo, cê é louco Vamos propor aqui um desafio pro Léo, primeiro Léo nos palcos Léo nos palcos E aí galera do canal Evolução Corpo e Mente, como sempre mais uma vez estamos aqui hoje na OxiBody OxiBody, Rio de Janeiro, Cristo Redeitor, aquela coisa e toda né Hoje no vídeo de hoje a gente vai falar de quem pai? A evolução de nada mais nada menos que Léo estronda antes e até os dias atuais da sua cirurgia Teve um rompimento do peitoral e hoje estamos aqui pra mostrar, homenagear o verdadeiro monstro O monstro sagrado, é monstro desde sempre né, o homem com 16 anos já era monstro Já tinha um shape que ninguém tinha Então agora vamos pro primeiro aqui ó, um videozinho dele Um videozinho dele, como que o cara ficou depois que ele perdeu o shape dele por conta da lesão né Vamos dar uma olhada aqui Pra vocês verem a evolução que ele teve, quem gosta faz acontecer né Sim, ó se liga rapaziada Olha como ele tava o Léo Julho de 2019 ó Mano o cara tava só o fino hein, olha Olha como o Léo perdeu a massa muscular e antes que isso Ó, 87 quilos 87 quilos 14 de BF, tava mal hein E hoje rapaziada, só pra vocês terem uma noção, ele tá no projeto 110 quilos 110? Mano tá ganhando peso hein Ele já deve tá na média aí do que uns 102, 103 quilos o Léo Se liga rapaziada, olha isso como que o cara tava Dá um pause aí Dá um pause aqui ó Ó, e ele que o ponto forte dele sempre foi o peitoral, ele rompeu o peitoral Então você percebe que ele perdeu um pouco a massa muscular do peitoral, o ombro né Foi pro saco também, o cara perdeu massa muscular de tudo e ganhou gordura E ganhou gordura com certeza, ficou parado né Sim Então ó, isso também serve pra você o que? Ficar sempre esperto né mano Pra você também não se lesionar, então você tem que treinar sempre cauteloso Isso é o esporte Tá progredindo carga, mas sempre com cuidado, sempre mantendo a linha Sem emoção rapaziada, às vezes você quer emocionar pra mostrar pra alguém E aí você vai lá e se fera É nessas que dá uma merda né mano Não que isso aconteceu com o Léo, mas isso já fica de aprendizado pra todos né Sim E também pra mostrar que todo mundo consegue né O cara aí ó Pra quem se lesionou e tá vendo o vídeo, é bom né Falar ó, se o Léo conseguiu Ele começou o projeto dele com o FF né Projeto da Growth Foi o projeto da Growth da Hora de Mais com o FF Foi aonde ele veio com o Shape, ele voltou forte, ele voltou bruto Voltou forte E ele falou que foi uma nova animação pra vida dele Que ele sentiu né Ele sim, esse projeto talvez não teria, não estaria com o Shape que ele tá hoje né Com certeza Com certeza que o projeto foi Foi um projeto da Hora de Mais Não só pro Léo, mas pra todo mundo né Pra todo mundo da Growth E o É Da Hora que inspira milhares de pessoas quando se junta né Duas peras Sim Aí ó Se liga só Fotona dele do lado do Ramondino, dinossauro do Acre Se liga como que o Léo tá grande O Léo tá grande Ó o tricepão do Léo já voltando A ombreira que a gente tinha falado que ele tinha perdido muito Sim E o peitoral bom, mano A cirurgia foi perfeita do Léo Que você vê que ele lesionou o peitoral, mano, muito E hoje ele consegue ter os dois peitoral sem muita simetria nem nada Então você vê É, isso que é foda Isso que é foda Porque, mano, dá simetria, não tem jeito né E o Léo veio, mano, bem demais Olha lá Isso aí foi no final, né No final do projeto da Growth Olha ele lá na Explode, né Explode, Jim, projetão com FF, veio bonito, né Você é louco Tríceps melhor lado, o tamanho do tríceps O Léo gosta dessa posição O Léo gosta da pose Tríceps melhor lado Aí você estava a densa aí Olha o abdômen Marcando o peitoral cheio Todo mundo quer ver o Léo nos palcos, né Com certeza Seria uma coisa muito da hora Sim Se o Léo vai ver esse vídeo aqui Vai dar um like e vai falar que vai pros palcos, hein O Léo vai ver esse vídeo aqui E ele vai olhar os comentários Não, meu, que a rapaziada gostou do Léo nos palcos Léo nos palcos, Léo Todos nós queremos Léo nos palcos, Léo nos palcos Vamos com um videozinho dele aqui Que foi o vídeo do final do projeto da Growth também Um vídeo legal, ó Aí, ó, isso mostrou toda a preparação dele com FF Então, tipo, mano, o vídeo ficou muito bem contextualizado Ele treinando aí e depois no final do treino Olha, engraçado, né Final do treino ele saca, ó Tirou a blusa Ó, a dorsal, mano Mano, a dorsal do Léo é forte Ele ficou denso, hein, mano O Léo tem uma... A dorsal dele sai demais, né, mano Sim Todo mundo fala, mano A dorsal de pró Se o Léo quiser subir é só ele querer Ó lá, ó lá Ó a evolução Sacou no pump e sacou, ó Olha, mano O Léo ganhou bem demais Isso é louco Rapaziada Continuou, hein Vamos ver Ó a dorsal Ó a dorsal, bocada A parte superior da dorsal do Léo, mano É sensacional, na moral O trapézio do bichão, né Céu, louco Ele é bravo demais Mas, ó, rapaziada O que esse vídeo O intuito do vídeo Primeiro Motivação pura Porque às vezes você tá parado Por conta de tudo que teve As academias fechando E você fica aí um mês Um mês sem treinar Você já fica desesperado Seu shape dá uma caída Lógico que dá uma caída Imagina uma lesão O cara ficou muito tempo parado Mais de cinco meses Mais de seis meses E ele voltou com tudo Isso mostra que, mano A musculação tá aqui, ó No sangue É pra quem gosta A gente tem memória muscular pra isso Vai acontecer alguma coisa? Você ficou sem treinar? Volta, cara Volta melhor Volta mais forte E foi o que aconteceu com a gente A academia fechou A gente, mano Com a vontade de treinar Sim, nossa Quando a gente voltou A gente sentiu, mano Vamos agradecer cada repetição Você começa a dar bem mais valor ao treino Do que você dava antes Você sente falta daquilo Quem realmente gosta, né? Mas quem vai pra academia por obrigação Nem vai tá assistindo esse vídeo Nem tá assistindo esse vídeo Aqui só tá quem ama É verdade Né não? Só quem é fã do monstro aí também Acompanha o esporte É isso Ó, agora vamos pra umas fotos aqui dele, ó Shape atual Ó, ano Cara, tá grande, velho Não, e ó o peito moral que eu falei Cadê a simetria? Nem parece que teve lesão Não parece Mano, isso é impressionante, velho Denso o peito do homem, mano Você foi bem demais E o bom pro Léo Inspira milhares de pessoas, né, mano? Isso é muito bom Sim Inspira as pessoas a começarem na musculação Então isso, mano É algo surreal E algo que a gente também gosta Que a gente preza e faz A gente também se inspira no cara, né? Sempre promovendo esporte Sempre promovendo bodybuilding Tá, vamos pra última foto Que isso Que isso, tio Léo O homem mudou O homem veio mais forte O grande leão da montanha Está online Mas não tá só online Tá até roteando Tá online e roteando, tio Aqui o projeto é vitalício Nossa, essa música é super verdade O homem é monstro, mano O homem é monstro Vai um pouco pra lá Pra você ver o tamanho do Fabrício Aqui tá com isso Também não pode passar Não tem nem como passar batido o homem Mano, olha o tamanho do Fabrício Fabrício, você é referência Hoje Na 212 Vou falar O melhor atleta do Brasil na 212 Fabrício Fabrício Vocês concordam, eu sei Não, ele é brabíssimo Não, não tem como falar outra coisa do cara Olha o shape do cara Olha a densidade O cara é praticamente 100% feito de massa muscular, mano 100% feito de massa muscular Ele é bem baixo, rapaziada Então, pra ter essa musculatura Difícil, mano O osso dele é de isopor É, o cara não tem osso, cara Mas olha o tapezão do Léo A ombreira do Léo O feitoral do Léo O ponto forte O homem veio bruto O homem veio novamente O homem veio mais forte Isso é da hora demais Da hora demais Pra mostrar que todo mundo consegue Se você passou por uma fase difícil aí Perder o shape Desanima não Se você se lesionou Desanima não Que sirva de inspiração Sim Que você vai conseguir meter um shape melhor do que você tinha antes da visão Com certeza Por quê? Porque você vai estar mais focado, você vai estar com mais vontade Vai dar mais amor, vai dar mais... como que fala? Mais sangue no olho, né? Aquela vai entrar com sangue no olho pra fazer exercício Então, rapaziada Falta daquilo que gosta, né mano? Da hora demais esse vídeo Motivação total, Léo Obrigado aí por tudo que você faz pelo esporte Tudo que você consegue agregar no esporte No seu lifestyle, na música Da hora demais O cara é completo, né? O cara faz game É músico É do esporte É gigante É o leão da montanha É o leão da montanha É o leão da montanha E aí, Léo? Vamos propor aqui um desafio pro Léo Primeiro, o Léo nos palcos Léo nos palcos Segundo, uma receita nós com o Léo É, então Uma receita nós com o Léo Só os monstros Um treinão insano com o Léo Que mais, mano? Já tá bom, já Tá bom, também É isso, rapaziada Os caras acham que tá onde, né? Mas é isso Se você gosta do monstro Marca ele aí nos comentários Manda esse vídeo pra ele E tamo junto, rapaziada Gostou? Deixa o like Compartilha Já sabe, né? É sempre O intuito é de sempre, né pai? É promover o esporte Promover o bodybuilding Tamo junto Ó, em breve Estaremos no Mister Porém Vou cobrir tudo Porém